Oi pessoal, tudo bom? Sou a professora Márcia Jacinto, sou professora de História, dou aula também de Sociologia e no PEI, que é a escola que eu trabalho, eu dou aula também de Projeto de Vida. Bom, eu quero mostrar pra vocês, através desse vídeo, bem rapidinho, como que ficou a cara nova do aplicativo CMSP, que é o Centro de Mídias. Olha aí, vou até colocar minha carinha aqui pra baixo, ó. Agora, vocês têm, quando vocês entram, aparece aqui pra vocês, é, pra entrar como aluno, né, sou aluno, ou os professores, servidores, né, sou servidor. Aí, eu vou entrar aqui pra vocês, como aluno, pra vocês saberem como que está, tá? Vamos entrar aqui. Aí, agora, gente, ele apresenta pra vocês, aqui, ó, o lugar pra colocar o RA e também o dígito. Lembra que antes vocês colocavam um número bem extenso e no finalzinho dele vocês tinham que colocar o SP? Então, agora, você coloca separado. Por exemplo, ó, aqui, tem esse exemplo, ó, é, 120, 5, 2, 1, 0, 1, 2, 11, como se fosse um RA. Antes, teria esse número todo e teria, depois, um outro número qualquer, 1, 2, 3 e aí o SP. Aí, esse número que você colocava antes do SP, esse é o dígito. O dígito, você vai colocar aqui, por exemplo, se fosse um, você colocaria um. Aí, você vai digitar a tua senha. Você vai colocar a sua senha. Se fosse chuchu, chucha, vai, chucha, 20. Aí, você colocar a sua senha e clicar aqui, entra, né, você vai digitar, é claro, a sua senha, tá? Ó, eu vou logar, ó, e aí eu volto logada pra vocês verem como que ficou. Ó, eu voltei com ele aqui logado, eu tô logado no da minha filha, que ela é do sétimo ano, pra mim poder explicar pra vocês. Aí, quando você loga, você coloca lá o seu RA, o dígito, o SP e a sua senha, ele vem pra essa tela, que é a tela do canal, né? A tela do canal, você clicando nela, ó, vou clicar aqui, ela vai pro canal, hoje não tem aula, então não tá tendo aula, certo? Aí, eu vou colocar aqui, voltei, é, uma observação que vocês têm que ter em mente, é que funciona, é, o canal tem o seu horário pra você entrar ao vivo, ó. O do sétimo ano, por exemplo, é das nove até as onze e quinze. Nesse horário, você entrando, você vai ter as suas aulas ao vivo e vai tá também garantindo lá a sua presença e vai tá marcando a tua presença e a quantidade de tempo que você ficou utilizando o aplicativo pra assistir a aula. Outra coisa importante, que é o principal do tutorial de hoje, do nosso tutorial de hoje, é o Classroom, que está aqui, nesse chapeuzinho aqui embaixo. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar, porque a minha canetinha aqui embaixo, ó, ela vai tampar. Mas, vamos lá, eu vou clicar, vai ficar azulzinho, ó, tá vendo? Aqui é onde aparece o Classroom, que é o Google Sala de Aula. Deixa eu vir pra cá um pouquinho. O Google Sala de Aula é esse aqui, que é onde os professores estão postando as atividades. Pra você entrar nele, eu vou entrar aqui nele. Pra gente poder ver como que vai aparecer, ó, quando eu clico nele, tá vendo? Ele entra no e-mail. Todo aluno no estado de São Paulo, ele tem um e-mail que você ganha quando você é matriculado. E esse e-mail, ele é com o seu RA. Então, todo o e-mail, ele tem o teu número de RA. Um exemplo, se eu colocasse um RA aqui, ele sempre vai ter na frente do RA quatro zeros. Aí, se o RA fosse, por exemplo, assim, 120, 560, 211. Aí, o dígito 1, SP, arroba. Então, aqui, vou marcar pra vocês aqui entenderem. Esse daqui seria o RA, ó. Aí, aqui é o RA, depois o dígito e o SP. Pra você poder saber que o seu e-mail, ele consta nele o seu RA, tá? Aí, continuando. Depois do arroba, o e-mail de aluno, ele tá escrito assim. AL, que é aluno, ponto, educar, cal, ponto, sem título juntinho. Não pode ter, é um espaço, tá, gente? Aí, vai sp.gov.br. Tá vendo? Aí, seria o e-mail de aluno. Então, todo aluno tem. O e-mail, ele é o seu RA. Na frente do seu RA, vai os quatro zeros, do jeito que eu coloquei aqui. Aí, depois do SP, você coloca o arroba, al, educacau.sp.gov.br. Se realmente existisse um e-mail assim, quando a gente entrasse assim, ele iria passar pra outra parte, que é a da senha. Como eu coloquei um número qualquer, só pra dar o exemplo pra vocês, não existe esse RA. Então, ele não foi pra frente. Pra você logar com o seu e-mail, você primeiro precisa ter criado uma senha, tá? Se você não criou a senha, se você está utilizando ainda a senha de data de nascimento, você não vai conseguir entrar. Porque a data de nascimento, ela é uma senha provisória. Então, você vai ter que ir lá na sede pra poder criar o e-mail, tá? Aí, depois eu vou fazer um outro tutorial explicando pra vocês como que cria esta senha, tá? Eu vou logar aqui. Aí, eu volto com vocês pra mostrar como que ficou logada no Classroom. Aí, pessoal, depois que eu coloquei o e-mail e a senha, e cliquei lá em prosseguir, ele logou aqui no Classroom. O Classroom aparece desse jeito pra você, aluno, tá? Eu tô na conta de aluno. Aí, eu vou clicar aqui, ó, no meu que é história. Porque lá, nesse começo aqui, ele tem todas as salas dos professores. Então, ali, pra quem é do 7º ano, já tá aparecendo o professor de ciência, o professor de português, de artes, de tecnologia. Tem alguns professores que já estão trabalhando com o Classroom. Então, vai aparecer pra vocês. Aí, aqui no meu, ó, de história, tem um link que eu postei da sala de leitura. E tem as atividades. Um exemplo, essa primeira atividade do dia 22 de maio. Ela tem aqui a explicação, falando qual a habilidade, qual o tema. O tema Humanismos, Renascimentos e o Novo Mundo. Habilidade, HI05 e HI07, né? São as duas habilidades que está sendo atrabalhado nesta atividade. Objetos de conhecimento, tá explicando o que que tá sendo trabalhado. E as instruções, quais são as instruções aqui? Copiar e responder no caderno de história. E enviar as fotos das páginas clicando em trabalho, que é aqui embaixo, ó. Você clica em trabalho e depois adiciona as fotos. Ó, vamos lá embaixo pra mim mostrar pra você. Nesta partinha aqui. Tá vendo? Aí, você vai adicionando as fotinhos, clicando aqui. Adicionar ou criar, tá? E aí, no final, você marca como concluída. Depois que adicionar todas as páginas que você tinha do seu caderno. Se for três, quatro páginas, você vai ter que adicionar cada uma delas. E no final, você clica em entregar e depois marca como concluída, tá? Aqui, ó. A atividade. Eu peguei a própria atividade do Centro de Mídias. E também tem algumas outras que eu coloquei complementares pra aula. Você clicando nas fotos, vai aparecer pra vocês, ó. A habilidade trabalhada. Objetivos da aula. Aí, a atividade que passou lá na hora que você estava assistindo a aula no Centro de Mídias. Então, eu peguei algumas perguntas que foram trabalhadas lá e reforcei elas aqui, tá? Então, tem várias, ó. Vou até aumentar pra vocês. Vocês vão ter que ler direitinho, fazer com calma. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, ó. E aqui, esse aqui é um roteirinho que foram as atividades que a gente fez complementares, né? É a mesma coisa, ó. A habilidade, os objetos, opa, objetos de conhecimento. E aqui, também, a mesma coisa que foi trabalhado lá no Centro de Mídias. Eu coloquei em forma de foto porque tem aluno que não consegue abrir o PDF. Então, você vai copiar as perguntas e responder, ok? Bom, deixa eu voltar aqui. Voltei, ó. Tá vendo? Essa é a forma que aparece pra o aluno. Quando você manda pra mim, apertou aqui, concluída, você mandou pra mim e eu corrigi, ela volta pra você. Eu vou devolver e aqui, nessa partinha, aqui em cima, vai ter uma nota do ladinho, aqui do ladinho. Onde tá escrito os seus trabalhos, vai ter a nota que você tirou. E também, alguma explicação, alguma coisa que eu achei necessário e eu coloquei de observação, vai ter pra você. Fiquem bem, fiquem em casa, logo, logo a gente vai tá junto e eu vou procurar tá colocando nos tutoriais, tá explicando e postando vídeos explicando sobre as matérias também, tá? Beijos mil no coração de cada um. Fica em casa! Tchau, tchau, tchau.